Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Mas que te amameceiro, me sente. A mão vem me dando socos, eu prendo-lhe um sapo cai. O pé pisoteia marca, que a alma arrepia em pelos. E quase arrebenta o fole que torce pra vida melhorar.